Gente, eu tô encerrando o vídeo nesse vídeo, né, gente, porque eu tô fazendo um monte de vídeo, assim, então, né, gente, porque não tá dando, tá mandando que tá estuado o suficiente, tá dando estuado o suficiente, então, eu tenho que dar tchau, tchau nesse vídeo pra vocês. Né, gente, enquanto eu fui morta pela décima vítima vez, vim, olha, gente, ó, tá com, tá, tá rolando uma luta aqui, gente, aranha, 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 ai, meu Deus, e um ataque de bicho? Eu não tenho casa. Gente, vocês podem ver, olha que eu fiz. Tchau, gente, até o próximo vídeo, um beijão pra vocês. Um beijo pra mim, meu Deus, é de novo. Não, gente, só, tchau, tchau, tchau. Tchau, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente Tchau, até o próximo vídeo Ok, tchau, tchau Até os próximos vídeos, eu tô com muito medo Já Dá tchau Dá tchau, dá tchau Por favor, dá tchau Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Beijão Beijo tamanho do universo pra vocês Ah, gente, mas eu vou mostrar Minha roleta pra vocês Roda aí a roleta que já acabou o vídeo Opa, pera aí Agora vai a roleta Gente, essa é a roleta do canal Agora, né, gente Tchau, tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau Mua Tchau, tchau 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 Tchau